Fala oi gente, tudo bem? Fala, fala, eu tô aqui no chão com a mamãezinha, ó, um beijinho Um beijinho Miguel, fala eu aprendi a virar, eu tô virando pra todo lado agora Gente, o bebê de vocês é assim também? Ó, 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 olha o que ele faz com o cabelo, meu Deus do céu Mamãe vai levantar, pera aí Fala oi meu amor Oi? Oi? Tudo bem? Adivinha o que aconteceu? Miguel pegou a gripe e passou pra mamãe, né Miguel? Gente, hoje eu não gravei durante o dia porque foi bem tenso Ai, acho que o pior sintoma da gripe é a dor no corpo E aí eu tô tomando remédio E o Miguel também tá tomando remédio Então, gente, eu vou gravar um pouquinho da nossa rotina durante a noite Agora são 8 horas da noite, eu já tomei banho Na verdade eu tentei gravar pra vocês antes, durante o dia Só que tá dando pau no meu cartão Minha mãe vai deitar pra falar pertinho E aí, tá dando pau no meu cartão de novo Eu já tô de pijama, já tomei banho Né Miguel? Linda Te amo E aí eu vou gravar um pouquinho da nossa rotina durante a noite Então, dá umas 7, meia, 8 horas e a gente já vem pro quarto Aí eu tomo banho Né Miguel? O Miguel mama E a gente fica aqui no quarto Com a TV um pouquinho ligada E eu fico um pouquinho na internet Enquanto a gente brinca com o Miguel E aí é assim que a gente faz Daqui a pouquinho eu vou apagar as luzes Vou deixar uma luzinha bem fraquinha pro Miguel Ver que já é noite, né? Já é hora de mimim Conversa Fala oi 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 E aí o pai tá na cozinha fazendo Papá Pra mamãe Porque o papá, o Miguel já papou Agora, né, meu amor Fala, eu já mamei Já Ih, ih Oi O que que você fez, João? Batatation, pretation E a gente costuma Comer na mesa, lá na sala Mas hoje, gente Sem condições Quando eu fico com gripe, eu não sinto Nem o gosto das coisas, sabia? É normal, será? É Quando ela fica entupida, eu não sinto gosto Ai, que saco, né E ele nunca pega gripe Quando o Miguel fica gripadinho Sempre sou eu que pego Porque eu tomo vacina Já é a segunda vez que o Miguel fica gripadinho É a segunda vez que a gripe dele passa pra mim E o pai nunca pega Não pega porque eu tomei uma vacina Que vacina Imunoglucan E você não toma Porque você é bombaiada Não toma mesmo Você acha que ficar tomando vacina Eu não pego mais nada Não pego gripe, não pego resfriado, não pego nada Tá bom Virou médico agora Não pego nada Mostra o papá que você fez Super saudável, ó Folhas Primeiras folhas Vou mostrar pra você Pra você achar que nós somos muito saudáveis Aí tem o arroz E tcharam Batata bonita Vocês vão falar Vocês são vegetarianos Não, porque é mais fácil de fazer E o Miguel Ele tá virando Né, Miguel? Eu gravei pra vocês O Miguel virando E a gente dois bestas Fazendo festa Porque ele virou Vai, Miguel! Vai! Vai! Isso! Você virou, meu amor! Eu choro É nem mais lindo esse mundo Oi, meu amor Oi Oi, você já tá sentado Miguel Olha como ele se equilibra Ó Que lindo Olha, eu sou muito lindo Não vai ficar lindo, né, mamãe? Não Faz, calinho Não, mamãe Faz, calinho Calinho Cadê o analisinho? Levanta Olha, levantadinho Eu fico durinho Durinho Olha isso Aí você se pergunta Por que a criança Tá em crise Até ontem Eu não sentava Até ontem Eu nem me mexia tanto Eu só solava assim, ó Ué! Ué! O meu amor Ó, ó Só apoia ele, ó Ó o brinquedo Papai tosse Vou impor a perna aqui Pra segurar você, ó Ó o brinquedo Ó o brinquedo, Miguel Ó Uma bolinha Bolinha azul Bolinha azul Azul Verde Pega Essa aqui é roxa, ó Segura Essa é a roxa E essa daqui, ó É a laranja, ó Deixa eu tirar Ó Essa é laranja Tá vendo? Gente, agora A gente tá assistindo Um programa chamado Catfish É no MTV Eu queria tanto fazer isso É tipo um As pessoas se conversam Tipo, os que conhecem um chat, né amor? É, pelo Facebook É, em alguma coisa E ficam conversando E aí Esses dois rapazes vão lá na casa da pessoa Pra juntar as duas pessoas Porque são É do mundo todo Gente, é muito legal Eles descobrem muita coisa E a maioria É enganação, sabe? Tipo, a pessoa usa Uma foto de uma menina perfeita Pra conversar com o cara E chega no fim E a menina é um Trabuco, sabe? E aí eu tô aqui no computador Vendo as fotos do Miguel Ai, meu Deus Cinco meses do Miguel, ó Ele mamando, ó Ai, que linda Abre na boca Ó, amor Com você, amor Gostoso Nenenzinho lindo Ai, que linda essa, amor Que gordinha Olha essa, que linda Ó, eu gosto de foto assim Pega só os detalhes, ó Tirou foto da porta Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa Tris dá pra ver Olha como ela era nas fotos Coitado do cara E aí chega essa hora assim A gente vai diminuindo o volume da TV Né, amor? E olha o que o pai tá comendo Nossa, já comeu Ele come bolo com leite condensado Quer dizer, leite condensado com bolo Né, querido? Aquele bolo de laranja De saquinho De saquinho Bom, gente Então é assim Que a gente termina a noite O Miguel tá ali, ó E enquanto isso Eu vou editar Esse vídeo pra vocês E o Miguel já fez inalação Já tomou remédio, né amor? Já E aí a gente Começa a falar bem baixinho E na inalação Ele acabou dormindo Aí daqui a pouquinho Ele acorda pra mamar E eu tomou lá pra ele Deitado mesmo Aí E assim Fica a noite toda Ele com a mama De meia e meia hora Porque agora ele está em crise Né, amor? E Eu vou tentar editar o vídeo rapidinho Já pra poder liberar E Eu preciso tomar meu remédio, amor Ai Minha cabeça tá doendo Meu nariz já tá entupido Ó Já tô falando entupido E aí a gente Abaixa o som da TV E fica assim, ó Nesse Com aquela luzinha ali, ó Bem É Clarinho Bem pouquinho Pra ele Pra mim conseguir ver É A hora que eu tomou lá pra ele Conseguir ver ele, né E aí E aí E aí E aí E aí